E aí o Messi viu que eu tava triste, que eu tava completamente cabisbaixo e tudo, ele chegou do meu lado e aí começou a conversar comigo. Falar de uma coisa que marcou muito pra mim. No meu primeiro ano de Barcelona, eu tava num momento muito ruim, de adaptação, jogando mal, não tava tão confiante. Falou, pô, você tem que ser você, né? Seja você como você era no Santos, joga pro futebol, dribla, chuta, não precisa ficar intimidado. Eu cheguei no Barcelona, tinha um dos meus ídolos, o Messi, que era o maior deles. E você fica com um pouco de vergonha de falar com ele, você fica um pouco atrás, né? Depois que ele falou isso pra mim, eu comecei a estar, eu fiquei feliz, comecei a demonstrar meu futebol, comecei a ter confiança, né? Os jogadores do nosso time te dando total confiança, você fazer as coisas que tem que fazer pra ajudar. E aí foi onde eu relaxei, fiquei feliz, né? A gente começou uma amizade muito grande, né? Você vê a humildade de um cara que ganhou tudo, que é o melhor. Te pedindo pra, né? Pra que seja você que mostre o seu melhor, né? Sem vaidade nenhuma. Então foi algo que me encantou. Isso eu conto com toda a minha família, né? Com todos os meus amigos. E me ajudou muito, como profissionalmente, né? Claro. E pessoal, eu nem se falo. E aí E aí E aí E aí